E o que aconteceu na semana passada, Deus tem nos incomodado no meio de uma série que nós estamos estudando, na parte final do fim dos tempos, e falando sobre as igrejas do apocalipse, eu fiquei muito incomodado, num bom sentido, com uma conversa que nós tivemos com algumas pessoas, e Deus falando sobre o que é a salvação, enfim, e Deus de lá para cá, isso tem já mais ou menos duas, três semanas, Deus tem me inspirado a falar sobre a salvação completa de Deus. Porque nós temos que entender que a salvação não é apenas uma regra, uma fórmula, a salvação é uma pessoa. É como eu disse na segunda-feira passada, eu não sei ainda quantas segundas-feiras a gente vai gastar com esse assunto, mas eu passei ontem, também mais o meu sábado e domingo, preparando, buscando coisas, pedindo a Deus misericórdia, porque muitas pessoas pensam que estão salvas, porque repetiram alguma coisa ou falaram alguma coisa, e a gente tem que ver, biblicamente, como é a salvação de Deus. Eu não quero aqui ofender ninguém ou a igreja XY, porque cada um tem doutrinas a respeito da salvação, o que precisa fazer, tem que ser isso e aquilo. E eu comecei na aula passada dizendo que para falar sobre a salvação, nós temos que falar sobre o evangelho de Deus, qual é a boa notícia de Deus. E eu disse que isso não tem nada a ver com doutrinas, com absolutamente nada, mas o evangelho de Deus nada mais é do que uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a boa notícia. Então, não são boas mensagens sobre isso e aquilo, não. A boa notícia é que Jesus é o próprio Deus, e eu disse aqui, nós temos que entender quem é também o Senhor Jesus. E eu mostrei aqui, usei um texto, em que fala que Jesus, Paulo, logo na carta de Romanos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já comecei a estudar o livro de Romanos há algum tempo, e quando se fala em evangelho, nós sempre pensamos em Mateus, Marcos, Lucas e João, não é verdade? Porque ali tem a fala sobre a vida de Jesus, fala o que Jesus fez, fala da boa notícia, e é verdade. Só que o apóstolo Paulo teve a revelação final do que é o evangelho de Deus, cumprindo toda a economia de Deus até o fim dos tempos. Tanto que ele escreveu o livro de Romanos, que segundo Paulo, logo na primeira frase do livro, na introdução do livro, eu, se você quiser, eu leio aqui, ele diz assim, olha como começa o livro de Romanos, porque o livro de Romanos nada mais é do que o verdadeiro evangelho. Ele engloba todos os outros evangelhos e amplifica ainda com as revelações que Paulo teve. Então, se você quer saber qual é o evangelho completo, a salvação completa, você tem que entender o livro de Romanos, porque Paulo fala com detalhes o livro inteiro. Obviamente, numa outra oportunidade, eu vou dissecar esse livro, obviamente lá do Brasil, pela internet, vocês vão ter oportunidade de ler também, porque quem quiser saber o evangelho, o livro de Romanos é o evangelho neotestamentário. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 1, logo no primeiro versículo, eu não vou ler tudo não, porque eu li na semana passada, ok? Ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos, separado, olha a frase, separado para o evangelho de Deus. E ele continua dizendo, o qual foi por Deus outrora prometido pelos profetas e tal, com respeito ao seu filho. Ou seja, segundo Paulo, ele tem o verdadeiro evangelho de Deus que diz respeito ao filho. É muito simples. A boa notícia de Deus diz respeito ao filho, o qual? Eu mostrei aqui que Jesus veio, segundo a carne, Paulo diz, o filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, lê outro dia, uma pessoa me perguntou, já há algum tempo, eu disse, por que Jesus é chamado de filho do homem? E outra hora, ele é filho de Deus. E outra hora, ele é o filho unigênito. Depois, eu leio o filho primogênito. Afinal de contas, quem é Jesus? Se você quiser entender a salvação de Deus, você tem que entender que Jesus, como descendência de Davi, pela genealogia, descendência humana, por isso que ele foi chamado o filho do homem. Por que Jesus se tornou homem? E ele veio de uma descendência. Você sabia que a avó, a avó de Davi, era uma ex-prostituta? A bisavó, desculpe. Era Raab. É, era Raab. Ele veio desse aliás. Ou seja, Jesus veio de uma genealogia humana. Ele veio e se tornou carne. Por que ele se tornou carne? Porque ele tinha que experimentar tudo da natureza humana. Do contrário, ele não poderia nos salvar. Porque, nos salvar de quê? Deus, o homem pecou, a natureza humana, corrompida, caída, afastada, as lutas que nós enfrentamos. Jesus se encarnou exatamente para sentir o que nós sentimos e ele se tornou o salvador. Agora eu posso. Porque se alguém se diz que quer ser o meu salvador, quer resolver o meu problema, tem que sentir a luta que eu estou sentindo. Então, pela descendência de Davi, ele foi o filho do homem. E diz aqui, e foi designado filho de Deus. Aqui era filho do homem e foi designado filho de Deus. Com poder, segundo o Espírito de Santicidade, pela ressurreição dos mortos. Ou seja, eu falei com detalhes que ele se tornou, depois da ressurreição, porque como filho do homem, ele morreu na cruz e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição, entrou nele e ele se tornou o filho de Deus. E por causa dessa diferença, eu terminei dizendo o seguinte, a salvação dos nossos pecados, eu sou um ímpio, eu não conheço Jesus, eu não tenho meus pecados a perdoar, não conheço Deus no nada. Como filho do homem, Jesus efetuou toda a salvação. Ou seja, eu sou salvo, porque Jesus, como filho do homem, morreu na cruz, ressuscitou e se tornou o filho de Deus. Tanto que, olha só, eu não sei se eu li esse versículo aqui, diz aqui, deixa eu ver. Romanos capítulo 8, eu tive que pegar alguns textos para mostrar Romanos capítulo 8, só o versículo 29. Porque Paulo fala aí, ele fala sobre todos os sete passos da salvação, no livro inteiro. Então ele diz assim, por quanto aos que de antemão conheceu, ou seja, isso aqui a frase significa, aqueles a quem ele conheceu antes da fundação do mundo existir, ele já conhecia. Não vou entrar agora nesses detalhes, mas depois, quem quiser entrar mais profundamente, a gente tem um assunto sobre isso. Então aqueles que ele conheceu de antemão, também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Eu disse aqui que a salvação completa significa que Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu para que a gente pudesse ser conforme a imagem do filho. Salvação não é só perdão de pecado e ir para o céu. Isso é a definição mais simples. Eu não estou dizendo que não é verdade, mas é tão simples que a gente esquece os outros aspectos da salvação e todo mundo, repete comigo, vou ser salvo, põe o meu nome no livro da vida. Nós tornamos o evangelho de Deus uma coisa tão água com açúcar que a gente deixa de ver os outros aspectos. Foi por isso que eu estou tratando desse assunto agora. Por alguma razão, Deus sabe por quê. Então, olha só, ele nos predestinou muito antes da fundação do mundo. se você quiser ver textos de Efésios, fala a mesma coisa. Para quê? Para ser a imagem do seu filho, a fim de que ele, ou seja, o filho, que é Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus foi o filho primogênito. Como filho do homem, ele era o filho único, unigênito, que se transformou em carne. Mas quando ele morreu e ressuscitou, pelo Espírito da Ressurreição, ele se tornou o primeiro filho de Deus a ressuscitar. O primogênito. A partir dele, Paulo diz, muitos irmãos, hoje, a salvação completa não é uma fórmula. É alguém que recebeu o mesmo Espírito da Ressurreição que Jesus recebeu, recebeu dentro do seu Espírito. Ele foi o primeiro e nós somos, de lá para cá, cada pessoa que teve um encontro com Jesus recebeu a vida. Nós somos irmãos de Jesus. Muita gente não sabe. Irmãos como? Isso é coisa de alguma denominação. Não. Ele foi o primogênio entre muitos irmãos. Então, veja, Jesus morreu na cruz e ele foi o filho do homem para que a gente pudesse se tornar filho de Deus. E eu mostrei aqui pelo texto de Romanos, capítulo 3, leiam depois, eu não vou ler, Paulo fala tudo a respeito disso, de 19 a 25. Ele fala, deixa eu ler aqui rapidamente, lá no meio, ele diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Ele faz o resumo todo aqui no início. Aí ele continua dizendo, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante o que? A redenção. E eu parei aí, nós vamos falar hoje o que significa essa redenção. Fomos justificados mediante a redenção, diz lá o versículo, que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs no seu sangue, redenção no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Olha só, sem entendermos o que é redenção, justificação, propiciação e o sangue de Jesus, não se pode dizer que a pessoa salva. Quantas pessoas ouvem a mensagem e o pastor faz o apelo, vem aqui na frente e toca a música e a pessoa fica, ou a pessoa... Quem é que não quer? Às vezes, a nossa salvação está só no nível mental, porque se... Opa! O pastor lá pintou um quadro feio, quem não... receber Jesus como salvador vai para o inferno, vai para a eternidade. E as pessoas dizem, opa, eu não quero isso, eu nem creio nada, mas eu não quero. Então, ou bem ou mal, a pessoa fica naquela... Ah, eu quero, eu quero. Vem aqui na frente, repete comigo, repete o cara, sai e dez vezes faz a mesma coisa e nada aconteceu. Então, hoje eu vou falar sobre o que que... Porque muitas denominações, muitas pessoas dizem, não, a salvação, o homem tem que fazer a sua parte, tem que colaborar para que Deus possa salvar ele. Ou seja, o homem faz a sua parte e Deus faz a parte dele e o homem é salvo. Eu vou provar, biblicamente, que isso não existe. A salvação nossa, Jesus, nesse texto aqui, ele foi a justiça de Deus. Olha, Deus um dia chegou e disse, olha, o homem se tornou pecador, ninguém é digno de salvação, alguém tem que ser justo. foram impostos sobre nós muitas coisas e ninguém era capaz. Jesus disse, não, eu posso. Eu vou me tornar homem, eu vou cumprir a justiça de Deus. Tanto que Paulo diz aqui que Jesus é a justiça de Deus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Salvador. Não é uma doutrina a respeito dele. E esse é um outro engano. Às vezes a gente pinta as doutrinas e crê nessa doutrina que você vai ser assim. Não. Então há muito engano em cima de tudo isso. Então, nós vamos falar agora, eu vou ler um texto também de Romanos, capítulo 5, que eu não li, e logo em seguida eu coloquei aqui alguns aspectos a respeito da salvação completa. Se você quer ter certeza que a sua salvação tem base bíblica, se ela, não é por doutrina, eu vou dizer uma coisa, é por experiência. O que eu vou mostrar são textos bíblicos e são aspectos, não são sete passos da salvação. Não é isso. mas são passos que aconteceram que estão na Bíblia e que se essas coisas não fazem para a sua salvação está meio capenga. Então é bom você examinar para que você não tenha no dia do tribunal de Cristo ou no trono diante de Deus você vai dizer você foi só porque não, mas eu fui lá na frente eu fiz isso. Eu quero colocar as coisas bem claras. Vamos lá, Romanos capítulo 5 eu vou ler versículo de 8 a 11. Romanos capítulo 5 de 8 a 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Você já viu que o livro romano fala tanto de salvação, redenção, Cristo morreu por nós. Eita, evangelhozinho completo. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados ou seja, o que significa justificado? Rapidamente. Logo agora. sem culpa. Sem culpa. Ou seja, éramos pecadores que ele falou antes. Logo agora, porque Cristo, ele disse, me amou e morreu por mim. Então, eu ainda era pecador e logo, ou seja, consequentemente, eu agora sendo justificado, ou seja, considerado sem culpa pelo seu sangue, pelo seu sangue, seremos salvos da ira. agora. Isso aqui, eu não vou falar agora, mas se você ler essa frase agora, você vai dizer, uau, uau, uau. O que é isso aqui? É porque eu tenho a mania de ir a fundo e eu falo muito e demoro muitas coisas, mas esse negócio de ampaçã, você não vê nada. Então, eu digo, eu sou daqueles chatos diante de Deus, Senhor, mas por quê? Por isso agora. Eu já tinha preparado, mas está faltando mais alguma coisa. Então, se você quiser aproveitar isso, se você quer entrar a fundo, entenda, como é que a gente vai entender isso aqui? Porque se nós, quando inimigos, olha a palavra que Paulo ouça, o ímpio, uma pessoa que ainda não era salva, era inimiga de Deus. Ele coloca a coisa em termos incríveis. Então, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, salvação tem a ver com reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo, eu antes era inimigo, eu era cheio de culpa, era pecador, Jesus me amou. E ele agora diz, quando eu era inimigo, eu fui reconciliado com Deus. Então, até essa frase aqui, significa que eu agora já sou salvo, não é isso? Fomos reconciliados, não é isso? Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, ou seja, como filho do homem, ele me reconciliou com Deus, ele me salvou pelo seu sangue. Amém? Isso aí é claro. Então, eu fui reconciliado com Deus. Agora, olha só, muito mais, estando já reconciliados, ou salvos, pelo sangue, seremos, verbo aqui, significa o quê? Futuro. Bom, eu já fui salvo, reconciliado pelo sangue, muito mais ainda, seremos, no futuro, o quê? Epa, Paulo, está errado aí alguma coisa. Está nada errado. Seremos salvos pela sua vida. Você sabe que a salvação completa de Deus inclui a salvação pelo sangue, pelos pecados, mas nós temos que ser salvos também pela vida dele? Você já ouviu isso alguma vez? Esse é o evangelho completo. Tá, eu vou te dar, não é o assunto agora, porque eu vou falar sobre redenção. Quando Jesus morreu na cruz, aquela lança entrou do lado dele e saiu sangue primeiro, sangue saiu, 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 foi o único que registrou, isso foi João. e depois do sangue ele viu que saiu água, 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 que isso? Porque o sacrifício na cruz de Jesus, o sangue dele foi para me reconciliar com Deus, perdoar os meus pecados, me livrar do inferno, tudo isso que a gente já sabe. Mas a água que saiu também, ela é que a água na Bíblia toda representa a vida de Deus. Jesus como filho do homem, salvou-me da perdição dos pecados, mas Jesus como filho de Deus em ressurreição, que é a água da vida, tem que me salvar ainda. Êêê, mas eu já fui salvo, salvo, pra ser incompleta. Isso é o que você pensa. Então vamos lá. E não apenas isto, diz Paulo, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Salvação não é só perdão de pecados. Porque Deus pode perdoar, uma pessoa pode perdoar a outra e não ter mais nada com ela, não é verdade? A salvação é muito mais do que perdão de pecados. Porque Deus não... Olha, Deus estava tão irado quando o homem caiu e pecou, ele disse, todo mundo vai morrer, eu vou condenar todo mundo. E Jesus disse, não, peraí, vamos resolver. Eu não quero mais saber do homem. Eu me arrependo. Ou seja, a salvação, na verdade, é reconciliação com Deus. Porque se alguém só me perdoa, mas diz, eu não quero nunca mais falar com você, e tal, isso aqui, normalmente acontece isso. Deus poderia fazer isso. Mas não. Eu tenho que ser salvo e, olha, Paulo fala mais adiante que nós que já fomos reconciliados, temos que constantemente nos reconciliar com Deus. Aí você diz, pô, mas já foi salvo, não é tão simples. Ah, não dificulta. Eu não estou dificultando. As pessoas é que estão, o quê? Facilitando. Facilitando demais uma coisa que não é. Por isso que eu digo, podem me achar chato, podem, mas se você, pelo menos, ouvir até o fim, checar a sua salvação diante de Deus, ver se você está na salvação completa. Você sabe por que que muitos acham que são salvos, mas não creem nas promessas de Deus, não creem no que Jesus fez? Porque o fato de crer é um aspecto depois. Ah, não, crer em Jesus será salvo agora. Dá para eu, rápido. Calma lá. O que significa a palavra redenção? A Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. A língua grega, ela é uma língua, é como o português, ela, uma palavra, ela significa tantas coisas. Por isso que ela foi escrita no grego. Se fosse no inglês, por exemplo, era só aquilo, não tinha... não. Deus sabia disso e fez questão. Essa palavra na Bíblia, o que significa redenção? Então, alguém quiser... Agora pode interromper, eu já fiz um preâmbulo, né? O que significa no grego? Eu não tenho agora a palavra... Não tem agora a palavra como é no grego, eu sempre dou. mas a palavra em português, né? Que é a nossa língua, é resgate. Só resgate, não. Ela tem uma definição. Ela tem uma definição ampla, bíblica. Então, vamos lá. Redenção significa... Isso é definição. Você pode notificar no grego e vai ver isso aqui, ó. Comprar de volta... Quando eu digo comprar de volta, significa o quê? Que já era seu, não é isso? Comprar de volta por alto preço alguma coisa que originalmente já era sua, mas que foi perdida. Essa é a... uma das definições mais do que significa redenção. Ou seja, por exemplo, eu tenho esse livro aqui. Ele é meu. Eu perdi esse livro e um dia eu acho e alguém diz, ah, não, esse livro é meu. Não, não, não. É seu? Então, você vai ter que comprar novamente esse livro e o preço é muito alto, tá? Porque ele originalmente já era seu. Você quer ver uma coisa? Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, as pessoas dizem assim, ah, Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é um filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio para salvar todo mundo. Não é assim que a gente ouve? Jesus veio salvar todo mundo. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas quando Jesus foi confrontado com uma pessoa lá nos evangelhos, ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou assim, eu vim, ele estava falando sobre ovelha e pastor, não é isso? Eu vim salvar o quê? Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele veio salvar o quê? Uma ovelha que já era dele e que foi o quê? Perdida. Perdida. Porque, olha, uma outra mitologia evangélica é dizer antes isso é mitologia, é absurdo e não tem nada de bíblico no que eu vou te dizer agora. As pessoas dizem assim, antes, quando eu estava no mundo, era ímpio, não tinha salvação, eu era lobo, eu era filho do diabo. Aí um dia Jesus apareceu e me transformou e me salvou. Ele me transformou de lobo, de filho do diabo em filho de Deus. Isso pode soar muito bonito, mas é a maior mentira. Porque Jesus não veio salvar um lobo para se tornar ovelha, ele veio salvar. Tem parábolas no livro de Mateus, tem a parábola do filho o quê? Pródigo. Que mostra exatamente isso. Um pai tinha dois filhos e um... Os filhos já eram do pai, certo? Só que um deles se perdeu, foi no mundo e tal. E depois ele veio e se reconciliou. Esse meu filho estava perdido, se achou festa e tal. A maneira de Deus pensar e mostrar é diferente da nossa. Porque nós criamos dentro do meio evangélico algumas frases, algumas coisas que tem que dar sentido. Não, eu vim buscar as ovelhas da casa de Israel. Não, mas a mulher chegou para Jesus e Jesus falou assim, ah, Jesus, cura aqui minha filha que está doente. Não, não vou dar o pão dos filhos, você não tem direito a isso. O meu negócio é com a casa de Israel. E nós sabemos que o Israel de Deus é em primeiro lugar o povo judeu, depois os escolhidos por ele. Jesus disse, eu tenho cem ovelhas, se uma se desvia, o que eu faço? Eu deixo as outras e vou buscar a ovelha perdida. Então veja, eu acabei de ler para vocês no texto que originalmente nós já éramos de Deus como Paulo disse e ele veio nos salvar, ele veio nos redimir, nos comprar de volta pelo alto preço que era o seu próprio sangue e isso significa redenção, ou seja, e segundo a Bíblia, segundo Paulo, segundo vários textos na Bíblia, essa redenção, esse fato dele ter me comprado de volta para Deus, ela é uma redenção o quê? Eterna. Já cai em outro problema, muitas pessoas dizem, não, cuidado, você tem que manter a sua salvação porque senão você vai perder. a redenção segundo Deus ela é eterna, não se pode perder. Você quer ver uma coisa? Tem muitos textos, eu não vou dar todos não, tá? Mas, Hebreus capítulo 9, eu tenho aqui vários textos que eu, eu, não temos muito tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, eu te dou, se você quiser, 100 textos sobre a salvação, a redenção que Cristo fez, ele me comprou de volta e nunca mais vai me perder, tá? Eu vou te dar só um. Diz assim, quando, porém, veio Cristo, o autor, possivelmente, Paulo, que, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não por feito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros. Ou seja, a gente sabe o contexto do livro de Hebreus, eram os Hebreus que haviam aceitado Jesus e estavam voltando para o judaísmo. E no judaísmo tinha sacerdotes, tinha tabernáculo, por isso que ele usa a... e tinha sangue de bodes para oferecer o sacrifício uma vez por ano, só cobrir, fazer só uma expiação lá e não removia o pecado de nada. Então, o escritor aqui está dizendo, não, mas espera lá, veio Cristo, que ele é o sumo sacerdote de tudo que já... ele já fez tudo, mediante o maior perfeito tabernáculo. Ele era o próprio tabernáculo de Deus, tanto que João disse na tradução lá no evangelho desse, ele disse que Jesus veio e tabernáculo com o homem. Ou seja, ele meio veio e entrou como um tabernáculo na vida do homem. Então, diz aqui, não por... não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros. Agora, olha, mas, pelo seu precioso sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas. Por que ele falou isso? Porque lá era... Toda vez que eles pecavam, tinha que fazer um sacrifício, vai de novo, pecou de mais, vai lá o sacerdote, vai lá. E uma vez por ano, ia no santo dos santos, espiava o pecado por um ano. Depois disso, tinha que fazer de novo. ele está dizendo assim, não, quando Cristo veio, o que ele fez? Uma vez só por todas, derramou o seu precioso sangue, tendo obtido a eterna, que diz lá, redenção. Se Jesus, pelo seu sangue, me comprou de volta, significa que eu nunca mais vou poder me perder. Não tem como. Não tem mais diabo, nem jardim do Éden para enganar Eva, para o pecado eterno. Nunca mais. Porque por uma vez por todas, Jesus morreu na cruz e ele me comprou. Eu não fiz nada para isso. Nada. Redenção significa que ele fez tudo, ele morreu, você não precisa aderrar... Ele fez tudo e te comprou eternamente. Ok? Então, nós vamos falar sobre os aspectos da redenção, que nada mais é do que a salvação completa de Deus. Eu vou dar os itens para vocês, como já dei aqui. Tem mais ou menos, se a sua salvação foi certa diante de Deus, ela tem que completar aqui, por acaso, são, sei lá, sete itens. E todos esses itens estão nos 16 capítulos de Romanos. Paulo pegou cada um deles e usou vários capítulos para esmiuçar cada um deles. Tá? Eu não vou fazer isso que vai demorar muito tempo. Mas eu vou dar para vocês algumas coisas. Como eu disse, ah, não, eu falei aqui uma coisa na segunda-feira passada. A Bíblia diz, eu não vejo em lugar na Bíblia ninguém chegar e dizer, Jesus, perdoa os meus pecados. Se você pedir perdão os pecados a Jesus, ele vai te perdoar os pecados. Não é isso que a gente fala? Só que essa frase não está completamente correta. a Bíblia diz se eu o quê? Confessar. Confessar. Peraí, vai. Ah, mas pedir perdão e confessar é a mesma coisa. Absolutamente. Não é a mesma coisa. Porque confessar significa que você tem que falar tudo o que você fez. E aquele negócio, ah, não, Jesus, perdoa os meus pecados, tal, tal. isso é o maior engano. Então, nós vamos ver. Tem muita gente, ah, por exemplo, o pastor chama as vendas, ah, senhor, não sei o quê, eu reconheço que Jesus morreu na cruz. Tiago chega a dizer que doutrinariamente falando, Satanás sabe mais das coisas de Deus do que nós. Porque ele diz, ah, ele diz, até os demônios creem em Jesus. e tremem. Os demônios creem, Satanás crê no sacrifício de Jesus. Eles sabem de tudo isso. E tem o temor de Deus. Nós nem sabemos disso e não temos o temor de Deus. Então, veja só. Hein? Não tem como, né? Olha, eu estou falando, eu estou derrubando, sabe? Não, mas eu não tenho que pedir perdão dos meus pecados? Não, isso é muito, isso é, bom, vamos devagar, eu vou lá. A salvação completa de Deus, a redenção, ó, a redenção efetuada por Jesus Cristo, ela inclui o ponto de hoje. primeiro, é o ponto que eu vou falar, a confissão dos pecados. Depois da confissão dos pecados, é que vem o arrependimento. Todo mundo diz, não, você tem que se arrepender, 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 se arrepender, e o verbo é reflexivo, na verdade. Mas ninguém pode se arrepender se antes não confessar os pecados. Nós misturamos uma coisa e por isso que muitas pessoas não têm a verdadeira salvação. Eu vejo até no apelo, eu fico vendo, o cara entra rindo, sai rindo, mas aí, peraí, peraí, será? Eu não quero duvidar da salvação de ninguém, mas a salvação é um momento de julgamento, é um momento que você confessa o pecado, você sabe, eu era pecador, eu era macumbê, isso, aquilo, eu adoterei, é assim? Você chega diante dos juízes, seu juiz, me perdoa aí, apaga aí minha dica. A coisa não é assim, está tão banal, a salvação é colocada em termos tão humanos, tão simples, é tão fácil, Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele, para a gente só chegar e dizer, Jesus, perdoa meus pecados, bota meu nome no livro, me leva para o céu, eu vou te dizer, Deus falou, peraí, a coisa não é bem assim, o sacrifício foi muito grande, tem, tem, tem um, entenda bem, depois tem o arrependimento, depois vem o dom de crer, o que que significa crer? Depois é que vem o perdão e além do perdão vem a lavagem do pecado, muitas pessoas até creem que Jesus perdoou naquele dia, mas dois dias depois ela começa a dizer, será que ele perdoou meus pecados mesmo? Eu vou de novo lá na frente, o pastor vai chamar de novo, quem sabe agora eu vou com mais fé e vou lá. E ele continua vivendo numa culpa tremenda e tem um versículo que diz que o nosso escrito de dívida foi o que? Apagado. Mas foi apagado e o cara ainda está, puxa, eu preciso de novo me salvar de novo. Significa que as bases, e eu estou falando isso não como doutrina, é como experiência. Depois do perdão e da lavagem, aí é que vem a reconciliação com Deus. muita gente pode se achar até foi salvo, foi perdoado e tal, mas essa pessoa quando diz, vai lá, ora a Deus, não, vai você, eu sei lá, eu não quero nem contar, tem crente que é salvo, que está em pecado e tal, não vai nem à igreja, porque tem um medo tremendo que o pastor ou alguém descubra o que ele fez, ele acha que Deus nem perdoou ele. Outros querem fazer boas obras, sabe por quê? Porque, será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus perdoou o que eu fiz? E o camarada fica numa, para todos os efeitos eu não vou. Depois vem a justificação, ou seja, Deus disse, você não tem culpa nenhuma agora. E depois da justificação vem a santificação. Nós temos que definir cada uma dessas palavras. porque a salvação completa de Deus tem que estar nesse espaço. Alguém concorda? Sim, sim. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre a... o primeiro aspecto da redenção que é o quê? A confissão de quê? De pecados. De pecados. Agora faz o seguinte. vamos nos colocar. Nós somos pecadores, não somos salvos. Como todo ímpio pecador, primeiro que ele se diz, eu não tenho pecado, eu não preciso de Deus, não é isso? Um ímpio se acha pecador? Não. nem pensa, nem pensa, nem quer. Pecador é você. Ele falar para o ímpio confessar os pecados e às vezes a gente coloca a salvação, confessa os seus pecados diante de Deus. Confessar nada. A confissão de pecados. Agora deixa eu... Então, veja só, segundo a Bíblia, o ímpio, ele está morto, não é isso? Nos seus pecados. Tem pessoas que a gente conhece que falam mal de Deus, falam coisas terríveis, porque não acham, nem... O cara é ateu, não é isso? e mandar ele confessar o pecado, falar, reconhece que você... Você reconhece que é pecador? Vamos lá, eu vou com você lá na feira. Reconhece. Tá bom, vamos lá. O que... A pergunta é o seguinte, esse é o primeiro passo. Agora, algumas pessoas dizem assim, se você confessar ou se você pedir perdão, faz a sua parte, aí Deus vai fazer a dele e você vai ser salvo. Não é assim que acontece? De modo geral, é ou não é assim? Acontece não, é que a gente ouve o pessoal. É, é que a gente ouve. Eu vejo isso, eu vejo. Você vê. Não, faz a sua parte. Tá bom, eu faço. Ele repete. Por que que até o pastor que tem que fazer oração e todo mundo repete igual a uma ave maria? Me desculpe. Como se a salvação fosse uma fórmula. A salvação tem que ser uma experiência. Você se confronta com Deus. Então, para a gente não se... Isso é resquício do povo de Israel. Não, na verdade, eu acho que quando o pastor faz o seu chamado, pelo menos do jeito que o migrante ensina, a pessoa faz uma decisão. Ela não está fazendo uma salvação. Tá, agora... Ela atende o chamado porque ela teve uma decisão. Ela tomou uma decisão de andar e procurar e conhecer e estudar para alcançar a salvação. Eu digo o seguinte, alguém pode tomar uma decisão para aceitar a salvação e as coisas de Deus? Alguém pode? Aliás, eu pergunto... Mas é importante a pessoa tomar uma decisão de uma coisa de vida. Mas veja só, se eu sou... O que me leva a tomar uma decisão? Se eu sou pecador... A convicção do pecado que é o Espírito Santo. Mas veja, eu gosto de ir a fundo na coisa. se a pessoa... Eu não vejo decisão bíblicamente falando pela Bíblia, pela salvação completa de Deus. Eu sou um ímpio e tal. Alguém chega... Você quer tomar uma decisão? Como você falou, Billy Graham, que foi um grande evangelista. Eu não ouviu, não. Não, que ainda é. Eu sei. Desculpa. É porque ele não está fora de combate agora. Ele está tão velhinho, coitado. não está pregando muito pela sua própria idade. Veja, às vezes nós queremos induzir a pessoa a receber alguma coisa. Então, tome uma decisão e quem sabe mais adiante você vai isso e aquilo. E esse é o problema que a igreja está cheia de pessoas que seguiram a fórmula. Eu não estou falando de Billy Graham de ninguém. Eu estou falando genericamente falando. Eu quero mostrar eu vou usar os versículos bíblicos dentro do contexto para mostrar. Porque, como eu disse, muitas pessoas... Bom, o que faz um pecador ateu confessar os pecados? E confessar é você parar diante de Deus. é eu errei nisso, naquilo, eu estava longe de Deus, eu estava isso, isso, aquilo, porque a salvação de Deus é isso. Não tem um versículo de João que diz se confessar. se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, se eu confessar, automaticamente, ele vai o quê? Perdoar. Eu não preciso pedir perdão. Já está errado. Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus Tatiana. Automaticamente, eu perdoo se você confessar. Ó o Deus. Não, mas aí, peraí, tem duas coisas. Você falou, se a pessoa confessa e é um ateu. Lógico. O cara é ateu. Você está orando, olha, meu filho, meu parente, ô Jesus, salva ele, salva ele. Cada vez mais, está na macumba, no candomblé, matando, roubando, dez famílias e tal. Salva, salva e tal. E o cara não é salvo? Depende, ele tem, meu filho, repete, faz alguma coisa. Na redenção de Deus, para alguém ser salvo, nós não precisamos induzir, é igual, o filho não sai parto, pá, tem um tal do parto induzido, não tem? Toma aquele negócio. Posso falar a pergunta? É. Então, por isso que leva uma pessoa a confessar. É isso que eu estou perguntando. a convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para ele convencer. Então, vamos lá. Ele convence a pessoa do pecado. Mas, ele convence em cima, como? Não sei, o Espírito Santo. Ah, mas veja só. O governo é de Deus para você acabar conversando? Hein? Desculpa, eu não ouvi. O governo é de Deus para você acabar conversando? Aí que eu digo, a redenção, na salvação completa de Deus, ele tem que fazer o quê? Tudo. Hein? Repete. Ele tem. Deus, o Espírito Santo. Ele não tem que fazer tudo. Não tem? Se eu estou salvo, estou nas trevas, ele tem que fazer. Então, existe, por que eu botei aqui, primeiro, a confissão de pecados? Porque o pecador nunca se acha. Ele só vai confessar os pecados se ele for, sabe o quê? E esse aqui que é a resposta. Se ele for iluminado, porque ele tem que confessar, não tem? Tem. Não tem? Mas só se ele for iluminado. Só se ele for iluminado por Deus. Porque ele está morto. Ele está no Espírito Santo. Sim, mas espera aí. Olha só. Vamos supor. Deixa eu falar uma outra coisa. Pode falar. A pessoa, todas as pessoas, todo ser humano, todo, não interessa a cultura que ele vê. Tem o sentimento de culpa. Tem, com certeza. É uma coisa inerente ao ser humano. É verdade. 100% certo. Então, se for judeu, então... Não, mais disso. É a mãe disso. Então, o que acontece? A pessoa, você vê, por exemplo, a pessoa está carregada de culpa. Todo ser humano, o ateu, é o que tem mais culpa. A pessoa está carregada de culpa. Carregada de culpa. Carregada de culpa. E ela não sabe. Aí ela pega e vai e fala assim, não, então, eu vou para um psicólogo e vou contar tudo o que eu fiz errado. Ok? A pessoa vai no psicólogo, ou vai no amigo, ou vai no padre, ou vai... Vai, vai, quem for. Vai no curandeiro e tal, fala assim, olha, eu fiz um monte de coisa errada para a minha mulher. Eu matei o vizinho, eu judei o cachorro. Isso. Se for, por exemplo, um psicólogo que é secular, ele vai falar assim... Assume, né? Não, ele vai falar assim, não, não existe mais. A sociedade... É, debaixo do Equador não tem mais pecado. É, a sociedade faz você fazer isso mesmo. A mulher não presta mesmo. Então, ele pega esse sentimento de culpa e transfere para alguma outra coisa. Isso. Mas a pessoa, ela sente um alívio... Imediato? Não. Ou engano, né? Superficial. Porque ela fica pro resto da vida sem ter certeza que ela foi. Exatamente. Mas é isso que eu digo. A salvação de Deus, você tem que ter. A grande diferença é quando a pessoa, ela sente aquele culpa, mas ela não consegue identificar o que é o pecado. Então, a gente, como conhecedor da Bíblia, como instrumento de Deus, como vaso de Deus, a gente é ajudar essa pessoa a enxergar. A Bíblia. Então, nós levamos esse iluminado que você escreveu, nós levamos essa luz, porque a gente mostra pra ele na mídia. Olha, Deus deu uma ordem no mundo e você quebrou essa ordem. Por isso, você está sentindo como você está sentindo. Aí você ajuda a pessoa. Mas essa convicção dele entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que isso é a verdade, só vem através do Espírito Santo. Com certeza. Veja, mas o problema é que o que eu vejo é que essa nossa ajuda, muitas vezes, dependendo da doutrina, da religião, da pessoa, a gente coloca muito coisas humanas. É verdade. Eu respeito o que você está falando. Nós colocamos regras, rituais, frases, tradições, e se eu jogar isso... Faz uma hora, Júlio. Deus acaba aprendendo suas ordens. Mas eu estou mostrando como é o plano de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico. Eu posso... Uma pessoa pode se converter sem ajuda de ninguém. Não é verdade? Claro. Essa conversão, ela, comparando com o outro, eu não estou dizendo que se você não vai ajudar uma pessoa. Vai. Você pode. É um passo. Eu te digo, quem foi iluminado por Deus, diretamente, a salvação dela é radical e ela cumpre fatalmente as coisas. Você quer ver um exemplo? Atos capítulo... Eu quero dizer que é a luz de Deus. Antes disso, 1 João 5. Deixa eu ler algumas coisas. Porque, veja, a iluminação de Deus em mim, que eu sou um pecador ímpio, quando Ele me ilumina, eu vejo, eu estou em trevas. Ele ilumina o meu espírito e de tchum, eu vejo com luz o que eu antes não via. E eu começo a ver, eu digo, uau! Eu tenho... É como se Deus estivesse assim, num lugar, tivesse várias pessoas, todo mundo em trevas. Aliás, é o que diz 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ok? Agora, nós pegamos só isso. Deus é luz e não há treva nenhuma. Mas, você tem que ler o texto todo. Agora, veja o versículo 9. Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Versículo 9. Aí, ele fala no 6, 7, 8, no 9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. geralmente, se eu quero falar sobre salvação, eu uso isso. Mas, eu tenho que entender que Deus é luz. Ou seja, eu vou fazer isso mais daqui para frente do que nunca. Se tem alguém que não é salvo, olha, pelo meu filho, minha família, dá 30 anos orando. Faz com que ele tenha desejo na igreja e não acontece nada. O que você tem que fazer é orar segundo na palavra? Jesus, a Bíblia diz que Deus é luz e ele tem que iluminar. Então, Jesus, a minha mulher ou meu filho, seja lá quem for, está agora nas trevas, cego, ele não pode ver. Você diz, envia a luz de Deus para que ele veja onde ele estiver. Pode estar em coma, pode estar na prisão, pode estar onde for. Se Deus ilumina com a luz dele, a pessoa vai ver. você quer ver o exemplo clássico? Jesus falou isso, espera aí. Eu estou dizendo que a confissão de pecados, ela é tão somente o resultado da iluminação de Deus na vida de uma pessoa. Se Deus não ilumina, ela nunca vai confessar. O que acontece é que a gente ajuda as pessoas, ela diz, nós ajudamos a enterrar, Jesus, perdoa os meus pecados, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, tem misericórdia. Isso não é confissão de pecados. Quando? Porque é fácil, repete, eu confesso os meus pecados, Jesus, tu morreste pelos meus pecados na cruz, amém. Isso não é confissão. Confissão é quando Deus te mostra, olha, você fez isso, você é inimigo de Deus, você fez tal, tal. E a verdadeira confissão, ela demora. Você só vai saber que você, que Cristo veio para ser, vamos dizer, o advogado entre nós e Deus para fazer essa reconciliação quando você tem o entendimento profundo da Bíblia. Porque quando você, quando você, você vai no uma igreja e você está lá, você está escutando um atelo de um pastor para você aceitar, geralmente a pessoa que está ali, ela não tem conhecimento de nenhum da Bíblia. Entendeu? Ela está ali, de repente, muitos deles, eles estão ali envolvendo pela alma. Então, você está dizendo que para ser salva a pessoa tem que conhecer muito a Bíblia? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para a pessoa, ela é a minha amizade. Como eu estou falando? Claro, como você está falando. Entendeu? Ela está ali escutando um atelo do pastor, ele está falando para você como você fala, pedir perdão dos pecados e não confessar. Eu concordo com você que você tem que confessar o seu pecado. Então, você concorda que pedir perdão não é a frase certa? Se a pessoa é leiga na palavra de Deus, ela vai seguir aquilo que o pastor está falando. Agora, essa iluminação que você está falando aí, é o próprio Deus que vai dar. Então, tem muita gente que vai na igreja, realmente sai dali e nada mudou. E volta várias vezes. É o quê? É a sua... Mas é isso que eu digo. A maneira, até a maneira como nós expomos, a maneira como nós expomos o Evangelho, ela também é incompleta. Ela é até humana. Mas o amadurecimento espiritual vem com o tempo. Olha... Para as pessoas que são novas no conhecimento, no caminhar com Cristo. Vamos lá. Eu entendo que você está falando isso aí. É importante, é muito importante. Eu estou... Mas daí é para que de repente conheça um pouco da palavra. Olha, eu posso te provar que não. Eu posso te provar que não. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Eu posso dar o meu exemplo. Não vou contar hoje a minha experiência. Mas vou contar a experiência de um amigo meu que foi o maior traficante do Brasil, dos Estados Unidos, o Luizinho Boneca. O cara era... Não, amigo. Esse cara, esse cara, olha, esse cara era um pervertido. Ele casou com a primeira garota fantástica, que era uma endemoniada. Esse cara, ele estava preso com o Castor de Andrade, o maior bicheiro do Brasil. Era o cara mais louco, mais longe de Deus, fez coisas que você não imagina. Tá bom? Um dia, uma... na ilha do governador, veio uma senhora, pegou na mão dele, falou assim, Jesus vai te salvar agora. ele nunca tinha entrado em igreja, nada. A luz de Deus vai cair sobre você agora. Ele começou a tremer. Ele viu a luz de Deus, naquela hora ele caiu no chão. Uma frase, até era uma irmãzinha da Assembleia de Deus que não sabia nem falar. Ah, Deus não sou ela. Sim, mas veja, ela não apresentou plano nenhum. Ele me contou como foi. Ele disse, olha, quando aquela senhora, ele até falou, jamais ia dar crédito, uma coisa, mas ela só me falou, Jesus te ama e ele vai te salvar agora. Ele disse que caiu no chão. E olha, a salvação dele foi, Deus foi, a vida dele mudou naquela hora, por isso que eu estou dizendo, a salvação de Deus não é um processo, antes o cara vai, repete, vai dez vezes, isso aqui. Quem quer ir pelo caminho mais difícil, vai. Continue fazendo. Não acho que é a questão de que Deus for ou não. ele mudou radicalmente, ele foi, olha, ele foi, na mesma hora, batizado no Espírito Santo, a esposa dele, ou seja, em menos assim de dois, três meses, ele foi na justiça, ele tinha mais de 34 coisas contra ele, ele foi para a prisão, e ele disse, eu mudei, e ele na prisão sozinho, não tinha doutrina, não tinha nada. ele disse, Jesus apareceu, falou para ele que ele ia ser liberto de tudo e tal, tal, ele saiu da prisão, sem um processo contra ele, nada, pegou tudo que ele tinha, vendeu, deu, tal, tal, foi ser pastor, em questão de meses. Foi aí quando eu conheci ele, que ele não tinha nem o que comer, porque antes ele morava numa casa, numa casa, na Barra da Tijuca. Eu estou dando um exemplo, porque ele disse, olha, nunca ninguém falou, eu já tinha, eu tinha raiva de crentes do tudo, mas a luz de Deus iluminou, e ele, por ele mesmo, Deus, essa é a salvação completa de Deus. Quem, ah, não, vamos dar, é como eu digo, eu estou mostrando como Deus me mostrou agora. Cada um pode fazer, você vai, continue fazendo, faz um encontro, eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo como eu vejo, agora. Vamos a Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo, que já era o homem da lei, ele se achava temeroso de Deus, o Saulo de Tarso. Era um homem que já conhecia, tal, tal, isso aqui, mas no entanto não era salvo. Ele, o Charles, que é rabino aqui, ele possivelmente não tinha, todo judeu tem medo de morrer, de ir lá para o buraco escuro, e no, 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 Paulo, no caso, Saulo, né, que pelo contrário, ele perseguia, matava os judeus, os cristãos, botava na cadeia, manda matar, ele botava exatamente quem invocava o nome de Jesus. diz aqui, versículo 3, seguindo ele, Saulo, Atos 9, seguindo ele, ou seja, Saulo, tanto que quando ele se converteu, ele mudou até o nome, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você gostaria de ter uma salvação assim? Um cara vai prender o cristão, de repente, em fração de segundo, subitamente, Jesus foi atrás dele, eu vou redimir esse cara, ele não pode fazer nada, pelo contrário, ele está até indo contra mim, ele foi iluminado por Deus, por dentro e por fora, e além de ser iluminado, ele ouviu uma voz, olha, na salvação, você, eu não creio, sinceramente, uma salvação em que a pessoa, não tem um encontro com Jesus, com uma experiência, só repete uma coisa, se ele não ouve a voz de Deus, naquela salvação, eu prefiro isso aqui, eu prefiro outros, outros exemplos, em que Deus vai, e Saulo, e ele começou, e a, diz que três dias, ele chegou a ficar cego, e ele ficou, na casa de, de o tal de Ananias, e ele, Deus ficou, trabalhando dentro dele, hoje a salvação, como a gente vê, ela é mais, eu te digo, como pastor, eu já vi isso, muitos tempos atrás, eu não quero julgar ninguém, mas hoje, denominações, até numa própria denominação, tem que ganhar um número de pessoas, e eles tem que produzir, a salvação, porque se ele quiser ser chefe, da liderança, daquela denominação, ele tem que ter, o maior número de pessoas salvas, é como eu disse, eu não quero julgar ninguém, mas são fatos que acontecem, e diz, a salvação, segundo Deus, tem que haver a confissão, se eu estou em trevas, e Deus não me mostra o meu pecado, eu nunca vou confessar, então, se eu começo a confessar, é porque eu fui iluminado, eu peguei aqui, um outro versículo, Mateus 4,16, Mateus 4,16, como a Emília estava falando, eu creio, eu sei que, nós podemos, através da palavra, não com, vou chegar lá, com artifícios humanos, mas com a palavra pura, a palavra que gera fé, nós podemos iluminar, a palavra de Deus, não é isso? peraí, peraí, a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? é o próprio Jesus, esse é o problema, tudo que está aqui, nessa Bíblia, nós não entendemos assim, a palavra, é o próprio Jesus, é o Logos, mas ele é o Rema também, mas aqui em Atos 9, Paulo não confessa nada, não, quando ele vai para a rua direita, sobe na casa, ele conta pelas experiências dele, depois, é só Jesus falando com ele, ele pergunta, quem é você? ele disse, quem és tu, senhor? o que o senhor quer de mim? exatamente, eu sou um pobre pecador, que precisa, você não fala nada disso, é porque isso, nós estamos acostumados, na nossa teologia, na nossa doutrina, ele tem que dizer isso, isso e aquilo, mas se você leu Romanos, por exemplo, ele expõe tudo isso, eu vou dar outros textos, ok? deixa eu ler só esse, Mateus 4,16, é uma profecia, que diz assim, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, em sombra da morte, ou trevas, resplandeceu-lhes a luz, ou seja, quem mandou a luz de Deus, resplandecer sobre Paulo? foi o próprio Deus, foi o próprio Deus, e isso que eu quero dizer, partiu de Deus, eu vou, como é que Paulo, mudou de repente, Paulo falou assim, é, eu vou pensar direito, o que esses cristãos estão fazendo, não, eu vou matar esses cristãos, porque eu sou um zeloso da lei, eu é que guardo a lei de Deus, coisa nenhuma, se Deus não iluminasse ele, ele estava cego até hoje, estava cego até hoje, se Deus não iluminar uma pessoa, mesmo que ela vai, repita, aceita a oferta, disse isso e aquilo, e olha, mas é porque nós estamos ainda no início, sabe por quê? Porque quando, quando chega nos outros pontos, você vai dizer, ué, mas o cara não foi salvo, agora ele foi salvo, mas ele ainda tem cheio de culpas e pecados, quem é salvo segundo Deus, acabou os pecados, nada mais vai influenciar a vida dele hoje, nada. Mas também nem todos foram, tiveram a conversão como Paulo. Tudo bem, nem todos, mas tem outros homens na Bíblia, e tem outras pessoas, você prefere ter a conversão de Paulo, ou tem a conversão, sei lá, de... A conversão que Deus tem pra mim, e Paulo, não sei quantos dias, e 14 anos, não sei lá, lógico, quer dizer, cada um tem uma história, exatamente, cada um tem uma história, agora, quando eu vejo numa igreja, e você diz, puxa, será que esse cara, porque Jesus disse que pelos frutos, se conhece a árvore, como é que você sabe que uma pessoa é salva? Ela tem que ter uma coisa, o quê? Mudança de vida, fruto de arrependimento, tem que ter mudança, se não tem mudança de vida, o quê que acontece? Mas geralmente são as pessoas que não tem mudança de vida, geralmente são as pessoas que acreditam que se perdem a salvação. Pois é, tá bom, e vem cá, o fulano é salvo, o quê que diz que ele é salvo? Porque ele repetiu uma coisa, sabe lá, Jesus disse, quem, já que eu que era um roubador, não sei o quê, quando Jesus disse, porque eu acho que ele vir aqui a pelo, é um outro erro, salvação não é um apelo. Tudo bem, mas eu vou apagar isso aqui, eu não vou entrar nisso agora, o pastor fez um apelo. A salvação, em termos como Jesus pregava o evangelho, era sempre uma ordem, ele não dava à pessoa, ô fulano, você quer me aceitar, você quer ir para o que? Ele passava simplesmente, parou de bazar, que eu que era, desce depressa, porque eu vou na tua casa. O que é isso? Ô Levi, roubador lá de impostos, um roubador, ele disse, pode me seguir, larga a rede, me segue, a salvação hoje é colocada, por favor assim, implora. por isso que eu digo, muita gente, ah, está salva, está lá cheia a igreja. Uma pessoa salva, no mínimo que ela tem que fazer, ela tem que amar Jesus, tem que louvar e tal, isso aqui, o cara está dez anos assim, que horas acaba essa coisa? Isso é salvação? Não, se para ser salvo, é ser como aquela pessoa, que não mostra fruto, ela não mudou de vida, aí é que vem o arrependimento, que são coisas que ela tem que deter, se a salvação dela foi iluminada, ela vai mudar de vida. É por isso que eu vou mostrar, e até lá, para ela mudar de vida, para crer nas promessas, quantos crentes creem na promessa? Não, olha você, porque eu não creio. Mas eu digo, não, eu não, o pastor é pago para isso, você tem que ser aquilo. É por isso, nós criamos salvação de desculpe, é a minha opinião, de quinta categoria, e as pessoas têm que ser salvas, todo mês. Todo culto. Tá bom, cada um tem um modo, eu estou te mostrando, qual é o modo de Deus, você quer que alguém da sua família, seja salvo? Eu não posso querer, a vontade de Deus. Sim, a vontade, por causa disso, eu não vou orar? Eu posso interceder. Interceder, então você vai dizer, Jesus, ilumina aquele meu filho, que é perseguidor, que está na maconha, ilumina ele, que ele é homossexual, não pode falar isso agora, não sei o que, ilumina e tal, como você vai dizer? Senhor, ilumina o cara, você não pode fazer nada, porque a redenção, a salvação, depende do Espírito Santo de Deus, mas você pode dizer, Senhor, resplandece a tua luz sobre ele. O meu amigo João Carlos, que era o maior travesti do Rio de Janeiro, da Zona Sul, cabeleireiro, macumbeiro, budista, só tinha amigo louco, mas são as maiores conversões, porque aonde habitou o pecado, superabudou a graça. Ele tinha peitinho, seio de mulher, dessa mãe. Tinha, não, tinha. Um dia, a mãe, orava por ele e tal, o cara não queria saber, queria ir para a gandaia. Um dia, ele bateu com o passar dele no alto da Boa Vista, bateu de frente no outro carro, estraçalhou a cabeça dele, o maxilar dele quebrou, abriu a cabeça e tal, ele ficou seis meses, olha só, furou tudo. Não, não furou, ó, sabe o que aconteceu? Seis meses no CTI. Depois que ele estava no CTI, sabe o que ele contou? Eu fui padrinho de casamento dele. Ele estava no CTI em coma, durante meses em coma, ele disse que Jesus apareceu a ele, e salvou ele em coma. Quando ele saiu de lá, olha, quando ele saiu de lá, oito meses depois, ele tinha oito pinos para segurar a boca, a cabeça dele parecia um andróide, ferro, ele tinha que tomar sopa durante oito meses, do canudinho, porque ele não podia mastigar. Como que foi, esse cara está maluco, Jesus apareceu, não fez nada, ele estava na vida filho de gente, nossa, ele era amigado com o filho de um general famoso lá, eu me lembro da história toda. Sabe o que aconteceu? Ele mudou de vida, no dia que ele saiu, ele foi para uma igreja, fez, e começou a buscar a Deus a servir rapidamente. Ele disse, eu agora sou homem. Nunca mais procurou homem, os seios deles sumiram. Ele não fez nenhuma cirurgia, nada. Resumindo, ele tem um ministério entre homossexuais no Brasil inteiro, ele é casado, tem dois filhos, se já não tem mais, e você diz, será que ele foi salvo? Óbvio! Pelos frutos, pela mudança da vida da pessoa. Então, se alguém diz, repete a coisa, e não tem uma mudança de vida, não tem o arrependimento, que é o segundo passo, eu vou te dizer, nós estamos, naquela época era assim, segue-me, no dia de Pentecostes, quando o Pedro levantou, três mil foram salvos. Será que eles gastaram tempo lá? Foi assim, no primeiro dia, e logo depois, mais cinco mil. Ou seja, o mover da luz de Deus, era tremendo. Hoje em dia, quando alguém diz, ah, fulano, tá, tá, isso aqui, eu digo, Jesus, só tu podes iluminar a vida daquele sem vergonha, que não quer nada. Se tu iluminar, ele vai ser salvo. E tem uma salvação radical, porque, ter salvação, como a gente vê, a pessoa tá na igreja, nem ora, quem foi salvo, quer falar mais, é com Jesus. Ah, não, 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 não sei, então, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Vamos falar a verdade. Última coisa. O homem não tem que fazer nada, pelo contrário. Eu quero ler mais um, Romanos capítulo 2, porque na próxima aula, eu vou continuar, eu vou falar sobre o que é arrependimento, e o que é crer, e o que é o perdão dos pecados. Romanos 2, 4, diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, bondade de Deus, desprezas a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. é a bondade de Deus. Eu não quero, olha, é como eu digo, cada um faça, faça como, produza os frutos. O que Deus tá, eu tô dizendo, Deus tá me mostrando isso de uma maneira clara. É a bondade, eu não tenho que fazer nada, dá uma chance a Jesus, não pode, a minha chance, eu não quero, eu sou ímpio, eu não quero nada, eu vou ser como Paulo, vou matar. É a bondade de Deus. Se ele já me salvou, me conheceu de antemão, então, se a salvação, se a redenção, é o homem fazer alguma coisa, dar uma chance e tal, isso e aquilo, então não é a redenção em termos bíblicos. É ele que vai, que compra e que busca pelo alto preço e ele ilumina quem ele quer. Paulo chega a dizer, não depende de, e romanos também, não depende de quem quer ou de quem corre, e o contexto é, não depende de quem dizer, eu quero ser salvo, eu vou fazer, ele disse, não, depende de quem Deus usar a sua misericórdia, se ele não usar a misericórdia, a bondade de salvar, me coma, ou seja, como for, eu creio nessa salvação, a salvação de todas as pessoas que eu vi profundamente, agora experiência como 38 anos, de cristão, como um nascimento humano, eu não estou dizendo que a salvação tem que ser assim, mas, agora é a experiência que está falando, quando uma criança nasce, saiu lá do ventre da mãe, o que prova de que ela nasceu? chora, dá um berro, pá, o médico dá uma, não é isso? O pulmão dela entra e ela começa a chorar, não é isso? Não é isso que acontece? Para mim, se eu sou um ímpio, um salvo, e, eu sou iluminado por Deus, e eu confesso a minha vida a Ele, eu era para ser, inclusive, a salvação como tem que ser pregada, tem que dizer, olha, quem não confessar, ah não, não vai fazer isso que vai assustar o cara, peraí, 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 você não vai dizer a verdade? Quem não confessar os seus pecados e for salvo, vai viver eternamente, e você tem que pintar o quadro como vai ser, mano, não fala assim que vai assustar, o cara não vai querer, ué, nós temos que falar a verdade, hoje você pode morrer e tal, e se você não confessar a Jesus, se Jesus não entrar na sua vida, o sacrifício que Ele fez foi muito grande, tal, 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 então, quando isso acontece, a pessoa chora, ela começa a olhar e dizer, mas como eu não vi isso? A minha salvação durou quase quatro, cinco horas, e olha que eu não me achava pecador, eu nasci numa família exagélica, já estava na igreja, eu era até coisa da escola, nunca tinha conhecido Jesus, mas eu conhecia as coisas lá da igreja, fui um dia para um acampamento em São Paulo, de crente, palavra da vida, pois é, São Paulo, por isso, aí sabe o que te aconteceu? Eu não vi essa dúvida, o acampamento, olha, vou dizer uma coisa, o acampamento, o acampamento era de sete dias, você entrou no primeiro dia, não podia sair, até o sétimo dia, quando chegou no sexto dia, que era culto lá, eu ouvi aquelas coisas, falei, esses caras são um sato, carioca e tal, eu não quero nada disso, eu não preciso de nada, era um culto numa fogueira e tal, eu peguei, eu vou embora, eu fugi do caminho, olha, eu fugi, peguei o ônibus, e descobriram, aí o cara falou, não, você não pode sair, você tem que ficar até segunda, eu falei, coisa nenhuma, assina então aqui, peguei, foi lá que eu conheci a Raquel, não, não foi lá, não foi lá que eu te conheci não? a gente já veio no ônibus, a gente veio no ônibus, mas foi lá, a gente foi no, a gente veio no mesmo ônibus, peraí, não, tá certo, a gente veio no mesmo ônibus, nós viemos do Rio, o ônibus da minha igreja, da igreja dela, nós viemos no mesmo ônibus, eu conheci ela no, ah, muito prazer, hi, hi, mas não queria nada, é, hi, gringa, né, eu tava lá com a galera, com as meninas lá, e ela, da igreja dela, eu não conhecia, eu só sabia que eu tava lá, e depois a gente se conheceu no, no acampamento, só tive um encontro, eu saí de lá, eu falei, que paulistada assim, não vou explicar o que eu falei, mas não interessa, porque eu ainda era ímpio, eu saí de lá, peguei o ônibus, o Cometa, vim pro Rio de Janeiro, falei, eu quero mais aí, bora esses canos, peguei o Cometa, era o ônibus que tinha na época, lembra o Cometa? Peguei o ônibus, quando, preste atenção, quando eu cheguei na rodoviária, minha família tava em Terezópolis, eu tinha a casa em Terezópolis, quando eu entrei, parei na rodoviária e comprei lá, era um sábado, eu comprei a minha passagem, pra ir pra Terezópolis, eu me lembro que naquela época, a viagem durava duas horas, era o ônibus, eu comprei, era um sábado, ninguém subiu, vazio o ônibus, eu peguei, sentei lá no final, eu chamava-se de catacombo, não sei lá o que que é, isso é pra na tua época, rapaz, eu sentei lá atrás, eu sentei lá atrás, eu sei que, já estamos na hora, passou da hora, eu sentei lá atrás, e tudo aquilo que eu tinha, primeiro com uma raiva tremenda, o que que eu for nisso, gastei dinheiro, uma nota e tal, tal, todo mundo nisso aqui, o Espírito Santo, me pegou, me, em duas horas, eu chorei, como eu nunca chorei na minha vida, não, você não imagina a cena, uma, uma lavagem no meu coração, eu comecei a confessar coisas, que eu nem sabia, porque eu não podia ver, eu cheguei em Terezópolis, meus pais, o que que houve com você, você está, eu, continuou ainda, eu tinha chegado tarde, o ano, eu passei a noite inteira, e Deus me mostrou, na minha vida, naquele dia, no dia seguinte, a minha vida mudou, aí, vou falar na próxima, o que que é o arrependimento, depois é que vem o arrependimento, vai fazer não, primeiro vem o arrependimento, depois vem o arrependimento, que tem que, você que tem que se arrepender, não é isso que a Bíblia diz, arrependei-vos, o verbo não é, é flexível, ou seja, você, é que tem que fazer, a primeira coisa que Jesus fez, aí veio o arrependimento, eu vou dizer uma coisa para vocês, do dia 16 de fevereiro de 1969, no dia, exatamente, foi tão marcante, gente, foi tão marcante, foi tão marcante, que eu nunca esqueci, eu não queria nada, Deus foi, me pegou, eu não fiz nada, eu não queria, eu disse, que coisa chata isso, eu não queria, Deus queria, Ele me iluminou e mostrou, no dia seguinte, nos outros dias, eu já, eu comecei a determinar, a minha vida, o que ia ser, Deus começou a mostrar, então, salvação, tem que ter condição de pecado, a salvação como é hoje, o cara chega lá, sai de lá, bora, 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 o que é que eu já vou seguir, um início? Um início o que? Da iluminação de Deus? Não sei, você está querendo, veja, Charlie, como eu disse, eu não quero invalidar, não quero dizer, não sei se pode ser o início, olha, tá, quantas pessoas ficam nesse início? Ele dá a quantidade de problemas, conforme a tua capacidade de resistir, não seria mais ou menos o que é isso? eu só sei o seguinte, não sei, não sei, não vou te responder isso, porque veja só, eu prefiro, coisas radicais, e que mudam, eu não quero 10 anos, porque no sal, ele ficou sério, depois foi degulado, então, tem, me tem o outro, tem radical, me tem radical, tem radical, mas veja, vai lá, fica até os 100 anos, sei lá, queimado foi, mas tudo bem, não, mas aí você já está contando todo o processo da vida dele, entendeu? e você vê que o ministério dele foi de acordo com a coisa, agora, foi um chamado, foi um chamado, não, mas, aí é que é o outro problema, todo mundo que é salvo radicalmente, tem que ter um chamado de Deus, você sabe quem tem chamado de Deus hoje na igreja? quase ninguém, olha, olha, em relação, gente, em relação ao número de pessoas que frequentam uma igreja, e aquelas que tem um chamado, são, nem 10%, nem, e todo mundo, na igreja primitiva, todo mundo que se convertia, tinha um ministério e um chamado, cada um, o corpo de Cristo funcionava, hoje, olha, eu estou falando como uma experiência de 40 anos de evangélico em igrejas que eu vi e passei, inclusive hoje, uma pessoa, mas o fulano não era crente, ele fazia isso, eu vi no Jô Soares, um cara, ah, eu fui batizar no Espírito Santo, fui pentecostal, tal, isso, aquilo, e eu falava em línguas, e o Jô, o que que era? aí ele falou, ah, e o cara falou em línguas, aí eu fazia isso, fazia isso aqui, fui batizar, eu evangelizava isso e aquilo, eu descobri, hoje, que nada disso, tudo era uma maluquice, Jô, é mesmo, aí o Jô, aproveita, olha, então veja, às vezes a gente segue, fala em línguas, fala, repete coisa, mas não tem a transformação, porque o cara disse, eu nunca sei, nada disso, eu fazia o que todo mundo fazia, e todo mundo, no Jô Soares, eu falei, peraí, 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 isso é uma relação em cadeia, se você está numa igreja, que só prega isso, você vai fazer parte, pois é, então, quer dizer que a salvação, tem que ser pela igreja, a sua, eu não estou dizendo que a salvação, é pela igreja, Júlio, mas se você, não aguenta muito, nós vemos o Flávio, Flávio foi um menino, que foi criado, dentro de uma igreja, entendeu, então, ele começou, ele mesmo, se autoconfrontado, com aquelas coisas que ele escutava, mas ele passou, foi todo esse processo, como a da Lúbia também passou, entendeu, e hoje em dia, ele tem uma visão completamente diferente, veja só, a vida inteira como pregação, agora, se você está ali, entendeu, e você não quer buscar a vida de Deus, você não pede para Deus te iluminar, entendeu, você vai continuar naquele mundo de igreja, de doutrina, e isso, não vai te levar, mas veja, é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o início da minha salvação tem bases frágeis, eu vou ficar igual como fulano, que isso, aquilo, passa 10 anos, mais 15, mais 13, vai para de repente ter uma coisa, para de repente crer, vamos ouvir tudo, e depois vocês tiram a conclusão, se o Flávio, ou fulano, ou a coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, você quer que o seu filho entre nas drogas, sua filha vai para a prostituição, vai para isso, aquilo, e vai para a macuna e tal, e você vai ficar como mãe, você sabe que o caminho é Jesus, você vai querer ficar 10 anos orando com ele, 15 anos, mas isso não depende de mim, peraí, então eu não posso chegar a Jesus? Eu posso orar, eu posso interceder, mas eu não tenho o poder de salvar ninguém, eu sei, mas o que eu estou dizendo é exatamente isso, mas você tem o poder de interceder e dizer, mas nós queremos já fazer a coisa de, vai, repete comigo, ora, vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu quero, eu quero que você veja qual é o padrão bíblico, deixa eu terminar de falar tudo, porque hoje em dia, se você perguntar para essas pessoas, será que elas creem 100% em tudo que Jesus fez na cruz, e elas recebem? Eu estou falando o que é, veja, o padrão bíblico de como é, eu vou mostrar outra, o que é redenção, o que é, enfim, cada uma dessas, até o que é santificação, segundo o que todo mundo fala, é uma coisa, mas segundo a bíblia é uma outra, então, eu estou querendo voltar ao princípio do que a bíblia fala, e cada um, salvação, em resumo, é uma experiência, se Deus não te ilumina, você pode repetir, você pode tentar, você vai ficar 10, 20 anos, anos 30, você passa a vida, porque, se você não, você concorda, pelo menos, que se a pessoa, não tiver uma mudança de vida, ela não sofreu, uma salvação? não, existem pessoas que fazem tratamento, assim, de comportamento, de recondicionamento, que não são salvas, e mudaram o comportamento, não, não, não foi isso que eu falei, uma pessoa que foi salva, verdadeiramente, ela não tem que mudar de vida? sim, tem, agora, Jesus fala o seguinte, o nosso espírito estava morto, estava morto, tá, nós estávamos mortos, o que estava morto, em delito e pecado? O nosso espírito, espírito, é verdade, então, quando ele nasce de novo, quando ele recebe, esse nascer de novo, é impossível, pela lógica, é impossível, pela racionalização, é impossível, pela mãe, a mãe não pode orar, para você nascer de novo, lógico, mas eu estou falando, a regeneração, que é o nascer de Deus, e o nascer de Deus, é ser comprado, por ele, só depende dele, então, é um dia, que o espírito santo, toca no seu espírito, pelo amor de Deus, que é o que você está chamando, de iluminação, que é o que está chamando, aí sim, você consegue confessar o pecado, aí sim, você consegue ver o pecado, porque antes disso, você estava morto, mas é o que eu estou falando, a noite inteira, é exatamente o que eu estou falando, você não está se juntando, concordando, só estou respondendo, é o que eu estou falando, a noite inteira, o que eu quero, bom, vamos ver, então, na próxima segunda-feira, o que é, é arrependimento de pecados, porque o arrependimento de pecados, que é o segundo passo, todo mundo fala, você tem que se arrepender dos pecados, só tem valor, se houver a confissão, quem não faz a confissão direita, não se arrepende, não pode se arrepender dos pecados, confissão direita, entendeu como é que é? Não, eu concordo, isso é tudo que eu estou falando, tchau, bom, vamos colocar, eu sei que, o meu objetivo não é criar, nenhuma doutrina, eu quero falar de experiências, eu quero falar, que nós podemos interceder, para que as pessoas sejam salvas, quantas pessoas fazem, intercedem, mas vamos fazer, senhor, ilumina o fulano, senhor, porque senão, não tenta salvar você, por métodos, por formas, ou por doutrinas, diga, Jesus ilumina, você sabe por que Saulo, só uma coisa, você sabe por que Saulo foi iluminado? Por que que Saulo, que era um, alguém intercedeu por ele, e uma pessoa, intercedeu por ele assim, em segundos, e Deus, se obrigou a salvá-lo, sabe quem foi? Quem foi a mola, o instrumento, Deus teve que salvar Paulo, Estevão, porque Paulo, estava apedrejando Estevão, porque ele era um homem, cheio do Espírito Santo, e naquela hora, a Bíblia diz, que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a luz de Deus, viu o Senhor, e disse, Senhor, não impute sobre ele o pecado, e Deus disse, poxa, eu tenho que salvar agora Paulo, porque Deus ouvia a oração, diz Estevão, o que eu quero dizer é o seguinte, se você é cheio do Espírito Santo, de Deus, você sabe, como aquela mulher que eu falei para vocês, hoje Jesus vai te salvar agora, pegou na mão dele, ele começou a tremer, e ele foi salvo, eu quero, esse tipo de experiência, para as pessoas, que passaram na minha vida, eu não quero perder tempo, com 10 fórmulas, 10 anos, e vai, faz, vai de novo, não, eu quero Jesus, se tu és o Deus vivo, redimido, vem, ilumina, traz, muda, transforma, dá ministério, dá arrependimento, dá mudança de vida, é porque hoje em dia, a gente vive um evangelho, mas, o evangelho hoje é tão, tão, é tipo, fast food, ninguém tem tempo para nada, o evangelho hoje é facebook, é rapidinho, é só uma só, hoje fui, comprei, fui, então, a gente não para diante de Deus, não, 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 tem como eu, não, que isso, não vou não, fulano canta, então, o evangelho hoje, se tornou uma coisa, tão insossa, sem experiências profundas, com Deus, eu quis dizer, aí você vai dizer, olha, enfim, se você, quer uma salvação, completa, que é o tema, completa, se você quer o perdão despegado, você tem certeza que, tudo foi perdoado, se você crer que Jesus fez tudo para você, e o que você pedir, ele vai te dar, a gente sempre fica, não, se ele quiser, se ele dá, no tempo, na bíblia, as coisas são assim, então, se eu quero ser uma pessoa, de experiências profundas, com Deus, eu tenho que examinar, a minha salvação, eu tenho que, hoje em dia, hoje em dia, Deus, eu tenho experiência, que eu não posso contar, mas hoje em dia, se Deus não me iluminar, você vai se achar, já estou com meus pecados, perdoado, e tal, e tal, e tal, e tal, às vezes, Deus vai te passar uma noite, te mostrando quem você é, e às vezes vai dizer, mas o que é isso? Mas é, olha, mas é, como eu disse, nós somos do fast food, não, não, fala isso, pensamento positivo, e tal, e tal, e tal, e tal, a fé, até o crer, até o que é crer, até o que é fé, tem mais do que com coisas humanas, do que propriamente com a coisa que vem de Deus, a fé vem de Deus, não vem do homem, tenha fé, que é isso? Então, vamos, vamos parar por aqui, como eu disse, na próxima aula, eu vou falar sobre o arrependimento, e depois sobre os outros pontos em seguida, vamos, vamos orar para terminar, desculpa, passamos muito da hora, mas, enfim, eu quero que você saia, eu vou pedir que Deus ilumine a sua vida, o seu coração, o seu, que mostre, você que já foi salvo, perdoado, que Deus mostre o que você tem que mudar, porque, olha, é como é difícil, fulano, olha, muda, faz isso, faz aquilo, não adianta, mas que se Deus te mostrar, se Ele te aparecer à noite, em sonho, andando, se Ele, a luz dEle, te mostrar hoje, o que você precisa fazer, você vai mudar, e ninguém, ninguém pode fazer nada, como é difícil, mas eu creio, que a luz do Senhor vai brilhar, eu quero que essa luz, brilhe mais, porque até para entender, essa Bíblia aqui, tem que ter a luz de Deus, até para entender a palavra, tem que ter iluminação, porque, também pregar a palavra com a mente, e pela alma, nós vamos prestar conta ao Senhor, então, o Evangelho, é a luz de Deus, me iluminando, e eu confesso os meus pecados, e eu mudo de vida, e eu tenho que fazer isso, ainda, hoje, amanhã, e depois, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos entender, o que é essa, tão grande, salvação, que está, no livro de Hebreus, tão grande, e, ó Deus, eu quero examinar a minha vida, não por mim mesmo, não sondar, eu mesmo, o meu coração, mas Tu vais sondar, Deus, e eu quero te pedir, para que cada um aqui, cada um que está nos ouvindo, pela internet, possam ter, realmente, um encontro contigo, radical, um encontro, um encontro de mudança de vida, um encontro, onde a pessoa, vai inteiramente, se dedicar ao Senhor, e não viver, de acordo, com o padrão, e o sistema, e os pensamentos, e os sentimentos, humanos, porque, ó Deus, só a Tua Palavra, tem poder, para, dividir, o que é da alma, e o que é do espírito, e se a Tua luz, tem que entrar, e fazer, isto, nas nossas vidas, obrigada a Deus, porque, Tu és o autor, e consumador, da nossa fé, nós fomos comprados, Senhor, eu não fiz nada, eu merecia, a morte, mas, o Senhor, me comprou, de volta, me reconciliou, com Deus, e, hoje, ó Deus, eu tenho, uma vida, eu sou amigo, de Deus, e não inimigo, eu fui reconciliado, ó Pai, que cada um aqui, examine a sua própria vida, a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, eu peço que, a Tua luz, resplandeça, sobre cada um, e, ao ouvir essa palavra, possa, realmente, checar contigo, pela Tua iluminação, o que precisa ser, consertado, modificado, acertado, e, passos concretos, que nós, temos que dar, na nossa vida, obrigado, ó Deus, e, eu tenho certeza, que, aqueles, que estão nos ouvindo, também, pela internet, vão, ser iluminados, agora, para entender, quem sabe, alguém, que esteja, até, ouvindo, e, não conhecem, o amor de Deus, não sabe, que é a misericórdia, do Senhor, e a bondade, dele, que nos conduz, ao arrependimento, Senhor, que, a Tua luz, salve, liberte, transforme, completamente, aquela pessoa, que, está nos ouvindo, porque, isto é, obra do Teu Espírito, e, o louvor, e, a honra, e, a glória, sejam dados, ao Senhor, hoje, aqui, aqui, na igreja, e, eternamente, no reino, celestial, do nosso Senhor, Jesus Cristo, obrigado, a Deus, por tudo, que o Senhor, faz na nossa vida, nós, te louvamos, e pedimos, que a Tua graça, nos leve, de volta, aos nossos lares, para que possamos, glorificar o Teu nome, porque, a nossa vida, hoje, é, está, nas Tuas mãos, e nós, cremos, que Tu tens o melhor, para cada um, nós, cremos sim, ó Deus, que Tu vais resolver, os problemas, que foram, apresentados aqui, nós, temos certeza, ó Deus, porque o sacrifício, de Jesus, não foi em vão, e, essas pessoas, vão alcançar, a vitória, que há, no nome, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e que o povo, de Deus, diga, amém, e amém, e amém, aleluia. Amém.